A partir de agora, o eleitor gaúcho poderá agendar seu atendimento na justiça eleitoral através da internet. O sistema visa diminuir as tradicionais longas filas. O serviço está disponível para 45 zonas eleitorais, mas a expectativa é que seja estendido até o final do mês para todas as centrais de atendimento ao eleitor. O objetivo da iniciativa é diminuir as filas e prestar melhor atendimento ao eleitorado. Nós estamos com este projeto tentando estimular que o eleitor não deixe para a última hora o seu atendimento, seja para fazer o primeiro título, seja para fazer qualquer alteração, como por exemplo uma transferência, ele era eleitor de um outro município, ou ainda quer alterar uma questão do nome, uma alteração do nome, fazer uma segunda via, enfim, tudo aquilo que leve à possível modificação e alteração do seu cadastro eleitoral. Rafael fez o título eleitoral pela primeira vez e ficou satisfeito com o serviço de agendamento pela internet. Atendimento ótimo, não tive fila, não tive nenhum transtorno e pronto para votar. Nunca votei, vai ser a minha primeira votação, então, preparado agora. Os eleitores poderão regularizar sua situação na justiça eleitoral até o dia 7 de maio. O agendamento pela internet é feito através do site www.tre-ars.gov.br no link agendamento. Morar em containers já é uma alternativa em Porto Alegre. O aluguel do espaço varia de R$ 390,00 a R$ 990,00 por mês. Morar em um container. Comum nos Estados Unidos e em países da Europa, a opção chegou ao Porto Alegre. O idealizador, que já trabalha com opções de moradia para estudantes na capital, trouxe a ideia de Londres para os gaúchos. É uma construção que a gente faz em 60 dias, uma construção convencional num prédio como esse demoraria uns dois anos, né? Além de todas as complicações com mão de obra. E aqui nós contratamos só uma empresa, que é a Gaúcha, né? E que fez esses containers para nós. E é muito mais rápido, para nós é muito mais vantajoso não se envolver numa obra grande, assim, né? A gente fica só na supervisão se saiu tudo de acordo com o que a gente projetou, né? As estruturas têm dormitório privativo, sala, cozinha e lavanderia compartilhadas. Este aqui tem 30 apartamentos e mais dois estão sendo construídos, chegando a um total de 450 acomodações este ano. Hoje já existem isolantes térmicos feitos de garrafa PET. O nosso próximo projeto já está usando isso. E os próprios containers marítimos, né? Esse aqui não foi feito com container marítimo. Mas agora o próximo projeto já está sendo feito justamente para isso. Pegar containers marítimos, transformar ele, usar materiais, usar aquecimento solar, usar isolamento com garrafa PET. Tudo que a gente puder voltar nessa linha de ser ecologicamente correto, sustentável, a gente vai também. Porque isso é interessante porque está na moda e além de estar na moda, a gente vai fazer alguma coisa pela natureza, né? Confirmados no estado, 29 casos de dengue. A cidade de Ubiritama, localizada na região noroeste do Rio Grande do Sul, já possui um total de 20 pacientes com a doença. Porto Alegre, Gravataí, Estância Velha, Mussum, Erechim, Campina das Missões, também foram atingidas pelo mosquito Aedes aegypti. Até o momento, foram registrados 23 casos autóctones e 6 originados fora do estado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da capital, a maior presença do mosquito da dengue ocorre nos bairros Bom Jesus, na região leste, no Noai e Teresópolis, na zona sul. O teólogo e escritor Leonardo Boff está em Porto Alegre para participar do seminário Diálogos sobre Diversidade Religiosa no Rio Grande do Sul. O encontro acontece hoje a partir da 1h30 da tarde. O evento é promovido pelo Comitê Estadual de Diversidade Religiosa e vai debater temas como o ensino religioso nas escolas. Podemos distinguir entre religião e espiritualidade. As religiões são corpos históricos, estruturados em doutrinas, em ritos, em códigos éticos e a jerarquia das funções. Agora, tem outros que são antes movimentos espirituais. E hoje, mais e mais se privilegiam os caminhos espirituais, porque eles não têm uma estruturação hierárquica, não têm lideranças que comandam, mas é tudo mais circular, mais troca de experiências, permite mais âmbito de você escolher o seu próprio caminho e a forma de expressá-lo. Seja numa celebração, seja numa poesia, seja numa dança, seja num desenho. Eu acho que esse Papa Francisco está privilegiando o cristianismo não como religião católica, mas o cristianismo como movimento de Jesus. Leonardo Boffs ministrará a palestra magna a partir das sete da noite no Ritter Hotel. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri